Estou principalmente aqui na sede do Governo do Estado do Ceará, são exatamente 17 horas e 51 minutos, passei o dia aqui na sede do Governo realizando várias reuniões virtuais e contatos diante da situação do enfrentamento ao coronavírus aqui no Ceará. E há pouco tempo nós encerramos uma reunião também virtual com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o desembarcador Washington, com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zé Sarto, com o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, e com o Ministério Público, o procurador-geral Manuel Pinheiro, onde fizemos uma série de... e com o secretário de Saúde, o doutor Cabeto, onde nós tomamos algumas decisões importantes que eu quero aqui anunciar. Aliás, todas essas decisões serão publicadas no decreto estadual, ainda esta noite, diante do avanço da contaminação do coronavírus aqui no Estado do Ceará. Então, considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, considerando a situação epidemiológica do Ceará neste momento, com o aumento de casos confirmados, com o crescente aumento de casos suspeitos, e com a curva ascendente da contaminação no Estado, a necessidade de medidas mais restritivas a partir de amanhã. Nós aproveitamos hoje o feriado na capital e no Estado do Ceará, dia de São José, onde houve uma redução significativa do fluxo de pessoas nas ruas, nos estabelecimentos, porque é importante lembrar que a única forma que nós temos isso é a experiência do mundo inteiro, de reduzir a contaminação, de reduzir o fluxo desse vírus na contaminação das pessoas, é o isolamento social, é reduzindo o contato das pessoas. Portanto, essas medidas que eu vou anunciar agora, são medidas duras, mas são medidas necessárias para a gente retardar a contaminação do vírus aqui no Estado do Ceará. Porque, repito, se a velocidade dessa contaminação ocorrer de uma velocidade muito forte, nós vamos exaurir o nosso sistema público e privado de saúde do Ceará e com isso dificultar o atendimento, principalmente o atendimento em pessoas graves que já estão chegando nos hospitais do Ceará, em relação a essa problemática. O decreto, vou colocar alguns pontos principais do decreto, mas um dos pontos é que fica suspenso. Nós estamos agora determinando a suspensão, num prazo de 10 dias, a partir de amanhã, dia 20, até o dia 29 desse mês, ou seja, até domingo da próxima semana, o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, templos, igrejas e demais instituições religiosas, museus, cinemas e outros equipamentos culturais públicos e privados, academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares, lojas ou estabelecimentos que praticam comércio ou prestem serviços de natureza privada no Ceará, suspenso por 10, os próximos 10 dias, shopping centers, galerias ou centros comerciais e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviço de saúde no interior dos seus referidos estabelecimentos. Então, lembrando que devem permanecer abertos supermercados e farmácias no estado do Ceará. Estão suspensas feiras e exposições, inclusive feiras livres, e também nesse período ficam vedadas e interrompidas qualquer frequência em barracas de praia, lagoas, rios e piscinas públicas ou qualquer outro local de uso coletivo e que permitam aglomeração de pessoas. Então, também está suspensa essa abertura desses estabelecimentos. Não incorrem nessa vedação, importante todos terem conhecimento disso. Não incorrem na vedação do que trata essa decisão estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análise clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e revendedores de água e gás, distribuidores de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias e supermercados. Ficam esses permitidos a sua abertura e o atendimento à população. Também fica suspensa as atividades, essas atividades, não se aplica a bares e restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior dos hotéis, outros hotéis, pousadas ou similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente para os hóspedes. Esse serviço não pode estar aberto ao público, exclusivamente para os hóspedes desses hotéis ou pousadas no Ceará. Também, e aí é importante que restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres funcionem apenas por serviço de entrega, delivery, inclusive por aplicativo. É importante, repito, que esses lanchonetes, que esses restaurantes funcionem apenas para entrega domiciliar dos seus produtos. Também, nós estamos aconselhando que qualquer atividade de lojas ou qualquer outro estabelecimento comercial é permitido funcionar também por serviço de entrega, inclusive por aplicativo. É dado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nos seus estabelecimentos. Então, essa é a primeira, alguns pontos desse decreto que nós estamos anunciando agora as medidas que daqui a pouco será publicado no Diário Oficial do Estado. Também, outra medida que nós estamos tomando é interrompendo os serviços de transporte rodoviário intermunicipal a partir de zero hora de segunda-feira. Ou seja, o transporte entre os municípios cearenses deverão, serão permitidos funcionar até o final de domingo. Ou seja, a partir de zero hora de segunda-feira, fica proibido o transporte intermunicipal no Estado do Ceará. E essa é uma medida importante para evitar a transmissão do vírus entre os municípios e entre regiões no Ceará. Essa é uma medida importante. Como também fica já suspenso os serviços do metrô aqui em Fortaleza. E também no interior do Estado, a partir de meia-noite, de zero hora de sábado, também fica interrompido os serviços do metrô e do VLT de Fortaleza, Sobral e Cariri. Essa é uma outra medida também que sairá no decreto. Depois, a outra medida é que eu estou prorrogando o ponto facultativo no serviço público até sexta-feira da semana que vem, até o dia 27 de março. Ou seja, também é facultativo o ponto dos servidores do Estado, ressalvando os serviços essenciais que permanecerão funcionando, 100% do serviço de saúde, segurança, gás, energia, enfim, os serviços básicos para a população cearense serão mantidos durante esse período. Mas também os serviços públicos serão suspensos até o dia 27 de março deste mês. Também a partir de amanhã, nós vamos colocar barreiras nas fronteiras do Ceará com os outros estados. Na fronteira com o Piauí, nas nossas rodovias estaduais com o Piauí, com o Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, inclusive conversei isso com os governadores dos outros estados. Nós faremos uma fiscalização sanitária. A Polícia Rodoviária Estadual fará esse trabalho com orientação dos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa evitar a entrada no Ceará ou de pessoas contaminadas, ou de produtos, ou de cargas que entrem no Ceará que possam trazer prejuízos sanitários nesse momento para o Estado. Também para o setor industrial, também a mesma medida. Ficam suspensas também as atividades do setor industrial até o dia 29 de março, ressalvados aquelas indústrias que são essenciais à produção de bens, de consumo, de insumos para a população. Então, empresas de produtos farmacêuticos, alimentícios, produtos hospitalares, gás, energia, água, esses permanecerão funcionando, ou produzindo, ou atendendo a população do Estado do Ceará. Repito, essas são medidas duras, mas medidas necessárias, porque nesse momento o que está em jogo é a vida das pessoas. É o cuidado que a gente tem que ter com nossos irmãos e irmãs cearense, nesse momento difícil que o mundo vive. Sei que essas decisões têm repercussões econômicas, mas, repito, a nossa prioridade nesse momento é preservar vidas e resguardar os nossos irmãos e as nossas irmãs cearenses. Lembrando que é fundamental o cuidado com os idosos no Ceará. Esse é o público mais vulnerável. Portanto, vamos proteger as pessoas acima de 60 anos, 70 anos, 80 anos. A nossa determinação, orientação é que só saiam de casa em extrema necessidade, em extrema necessidade, e evitem que os seus avós, que os seus parentes mais velhos saiam de casa. Façam esses serviços por eles. Se o idoso, se o seu pai, a sua mãe, o seu avô, precisa comprar no supermercado, que façam, alguém faça esse serviço por eles. Esse é o público mais vulnerável, que recebe a maior agressão por conta desse vírus, por conta dessa contaminação. Lembrando também que já está funcionando. O nosso teleatendimento é 24 horas, são 150 canais que estão atendendo para dar orientações a toda a população do Ceará em relação a esse enfrentamento. Vou repetir o telefone. Nós já estamos com campanhas, tanto com a fixação de cartazes em locais importantes, na televisão, no rádio, e o telefone é 0800-275-1475. Vou repetir, 0800-275-1475. Por que isso? É importante que as pessoas não se precipitem e não procurem os estabelecimentos de saúde nas suas cidades. Procurem se informar antes. Todos os que estão atendendo são profissionais de saúde, que vão orientá-lo por telefone. Vão perguntar quais são os sintomas, o que você está sentindo, e vai dar a orientação necessária. Caso seja necessário você se deslocar para algum atendimento em algum equipamento de saúde, esse profissional irá orientá-lo. Nós podemos já dizer que, se qualquer um, se tiver sintomas, e principalmente com problemas de respiratórios, aí sim, você deve procurar imediatamente uma unidade de saúde pública do estado ou do município. Lembrando que nós temos UPAs atendendo em Fortaleza, os hospitais atendendo em Fortaleza e no interior, todos preparados para esse enfrentamento, para fazer o diagnóstico, para fazer os exames, para que a gente possa, juntos, todos, esse enfrentamento depende de todos nós, de cada um. E a maior ação que nós podemos e devemos fazer é a prevenção, é a higienização pessoal e é ficar o máximo possível em casa, é não ter o contato, é não sair de casa e evitar aglomerações. Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer aos meus irmãos e irmãs cearense que essas decisões foram tomadas em acordo com os três poderes do Estado, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, também acordado com o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, e acordado com o Ministério Público. Porque uma das minhas diretrizes e recomendações é tudo fazermos de forma partilhada, coordenada, conversando com o setor produtivo, com os setores comerciais do nosso Estado. Mas essa é uma luta de todos nós e a nossa guerra é contra alguém invisível. E é esse vírus que tem acometido muito sofrimento em muitos países do mundo que nós precisamos fazer o máximo possível para evitar prejuízos e evitar danos maiores à população do Estado do Ceará. Que Deus abençoe a todos nós, vamos continuar o trabalho e a qualquer momento nós iremos fazer qualquer comunicação e qualquer decisão tomada aqui no nosso Estado. Um abraço e um bom feriado! Obrigado! Obrigado! Obrigado.